Vocês, que legal, hein, que legal, é um domingão de carnaval, um carnaval mais ou menos, né, não tem desfilho, essas coisas por conta de pandemia, mas enfim, o que importa mesmo é que quem vai sambar hoje é o Santos e o novo Horizontino às 18h30 na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista, Marcelo Fernandes tem problemas aí pra escalar o time, o Madison tá fora, Felipe Jonathan também, Carlos Sanches e outros desfalques aí. Então o Santos deve entrar em campo hoje com uma formação no 4-3-3 com o Vinícius Balheiro na lateral direita, Bauerman, Kaique e Lucas Pires, os quatro homens de defesa, no meio campo Camacho, Sandri e Ricardo Goulart e o ataque formado por Marcos Guilherme, Marcos Leonardo e o Ângelo, portanto esse deve ser o time base do Santos pra enfrentar o novo Horizontino. O Horizontino que é o lanterno da competição, o Santos tem amplas condições aí de vencer essa partida, avançar, chegar a 12 pontos, afastar de vez, qualquer perigo, qualquer risco, né, iminente de rebaixamento, que a gente passou no ano passado e esse ano acho que a gente tá bem longe disso aqui. Bom, o Santos vem de uma vitória na Copa do Brasil, venceu o Salgueiro e avançou a segunda fase da competição, por 3x0, teve gol do Ângelo, teve gol do Zanocelo e teve gol também do Juan C. Alguns pontos, Anja, chutando fora de área e fazendo gol, muito importante isso aí, né, o time do Santos precisa voltar a chutar fora de área, chutar mais pro gol, finalizar mais, tomara que com a chegada do novo técnico, que eu vou falar já já sobre isso, que isso aconteça mais. Zanocelo fez um gol, parece que tirou uma Vila Belmiro das costas dele, né, tava pesado, tinha feito algumas partidas interessantes, passou perto de fazer gol e não fez, e fez um gol contra a equipe do Salgueiro, só que tá suspenso, não joga nessa partida contra o Lão Horizontino, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Juan Seco, né, menino da Copinha, tabelando ali com o Lucas Braga e fazendo um gol, né, o primeiro gol dele no profissional do Santos, né, tabelinha legal, uma tabelinha que você não via acontecendo mais no Santos, né, essa troca de, ah, mas foi contra o Salgueiro. Sim, mas contra equipes iguais ao Salgueiro, o Santos não conseguia fazer isso, né, é o que o Camando Caio sempre fala comigo, o futebol é simples, é cada um na sua posição e vão pra cima e vão embora. E é isso, não adianta que complicar muito, né. E aí, eu entro um pouco agora no novo técnico, né, o técnico que deve assumir, assinar com o Santos agora na segunda-feira, o Fábio Ambustos, né, que era o técnico do Barcelona e Guayaquil. Então, o que que acontece? Esse técnico, ele tem a fama aí de jogar, gosta de jogar no 4-3-3, gosta de jogar no 4-4-2, 4-3-2-1, enfim, a maneira com que ele vai jogar aí vai depender muito do elenco que ele encontra em mãos. Obviamente que ele conhece muitos jogadores já, né, tá monitorando, mas a partir do momento que o cara começa a transacionar com o clube, ele já começa a monitorar quem são os jogadores e tal, quais as deficiências, quais os pontos fortes, tudo isso o cara começa a fazer isso a normal. no profissional de futebol e ele, com certeza, fez esse dever de casa muito bem feito, vai chegar aí já falando de jogadores e tal, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo, precisamos disso, precisamos daquilo, outro e tal, e tal, e tal. Agora, torcedor, falar pro torcedor ter paciência com o técnico, é claro que o torcedor não vai ter, o torcedor quer ver a coisa funcionando logo de cara, só que não é bem assim. Futebol não é um computador que você chega, ele tá ruim de memória, você coloca a memória, ele já, pum, já explode, o negócio já começa a funcionar rapidamente, né, igual um jato. Não é bem assim, precisa de um período, requer um período de adaptação, de entendimento, do próprio técnico conhecer melhor as peças ali, e ele vai conhecer isso nos treinos. O que ele vê no jogo é uma coisa, mas no treinamento ele vai ver isso aí. Acredito eu que com a chegada do Bustos vai haver um rodízio, uma movimentação, vai um mexe-mexe nesse elenco, jogadores que não estavam tendo oportunidades, terão oportunidade agora de mostrar trabalho nos treinamentos, pra ganhar confiança do treinador e quem sabe ser utilizado em alguma partida. Óbvio que o técnico não vai chegar fazendo mudanças drásticas na escalação do time. Vai pegar o time base, qual o time base? Esse aqui. Tá, coloca pra jogar. E aí nos treinamentos ele vai ver quem se destaca mais. Então é oportunidade pra alguns jogadores que estão no banco, jogadores que estão esquecidos, ter a oportunidade de jogar. Oportunidade pros meninos que vêm da Copinha, né, o Lucas Pires já tá quase que dono da posição ali. Juan Seco, Lucas Barbosa subindo. Balão já foi integrado também ao time profissional, já tá treinando junto. E outros jogadores que podem pintar por aí. Daqui a pouco quem sabe mais jogadores que disputaram a Copinha. Aliás, voltando a falar de Copinha, eu vou bater sempre nessa tecla. Eu disse na véspera da final da Copinha, falei o seguinte, olha, esqueçam o resultado, tá? O Santos já era campeão da Copinha. Já tinha levantado o título. Por quê? Porque tinha revelado 5, 6 jogadores que poderiam ser utilizados no time de cima. Quer premiação melhor que essa? Quer premiação melhor que essa do que ver o Juan Seco tabelando com o Lucas Barbosa e fazendo um gol? Ah, mas foi contra o Salgueiro. Repito, o Santos não estava fazendo esse tipo de jogada nem contra times do mesmo nível do Salgueiro no Campeonato Paulista. Tava complicando demais, muito tic-tac, muito não sei o que e nada de chutar pro gol. Quantos gols que o Santos fez ano passado, considerados assim sem querer, chutam a esma, a bola bate em alguém e entra. Pirani fez gol assim, Marinho fez gol assim, o Wagner Palha fez um contra o Grêmio, gol importantíssimo. A bola bateu nele e entrou. O time tem que finalizar. O Santos é um time de quase 12 mil, quase 13 mil gols, cara. É um time que tem que fazer gols. É um time que quando não começa a finalizar muito, alguma coisa está errada na essência, na formação do clube, na utilização dos atletas. Então se o Fabian Bustos chegar e conseguir extrair isso do elenco, fazer com que esse time jogue pra frente, vocês podem até me falar, mas com esse elenco não dá pra jogar pra frente. Dá. Dá sim. É querer. É atitude. E é cobrança. Então com um técnico novo, um técnico que chega agora, se ele começar a cobrar e exigir desses jogadores, tipo a exigência que o Sampaoli fazia em 2019, é um técnico argentino também. O time que marcava sob pressão, que corria muito. Ah, mas o Santos não tem preparo físico, então tem que resolver isso aí. Tem que resolver isso aí. Se o técnico gosta de jogar sob pressão, de jogar pra cima, fazer com que o time corra, ou a preparação física do Santos está errada, ou vamos ter que contratar outra pessoa pra fazer isso. E que a diretoria ouça o técnico, porque ele vai falar, ó, eu preciso de um time que corra mais. Ah, não, essa preparação... Então vamos buscar outra pessoa pra preparar diferente esse time. Essa preparação não me serve. Eu quero que esse time marque sob pressão, eu quero que esse time, quando perder a bola, vá pra cima, pressione até recuperar a bola de novo, e vá pra cima, e eu quero que esse time finalize. Esse time tem que finalizar 30, 40 vezes por jogo. Pra acertar 4 ou 5. Marcar 2 ou 3 gols. É isso, cara. Qualquer pensamento diferente disso aqui, não vai agradar o torcedor do Santos. Não vai agradar o próprio Santos. E o técnico não terá a vida longa. Nós tivemos recentemente um técnico que era considerado retranqueiro, mas conseguiu tirar o Santos de uma zona de rebaixamento, que seria vergonhoso. Mas a postura dele é mais defensiva, não adianta. Ele era treinador de defesa do Tite, que era outro treinador retranqueiro. Agora, talvez eu não tivesse contratado esse técnico, mas se eu estivesse lá também não teria demitido, porque acho que deveria ter dado as peças que ele precisava e tal, porque ele deixa o time direitinho. Enfim, paciência, já foi. Isso aí já foi. Agora é focar no novo técnico que está chegando lá. Quem dirige o time hoje contra o Novo Horizontino será o Marcelo Fernandes. Vai ter a oportunidade de repetir o jogo contra o Salgueiro e tentar mais uma vitória, melhorar os seus números, já que nós perdemos aquele clássico para o São Paulo no domingo passado, que não era para ter perdido. Aliás, uma pataquara danada da arbitragem. Mas tudo bem, paciência. Vamos lá. É o que eu falo. Tomara que aquela derrota no clássico sirva para alguma coisa. Parece que está servindo. Parece que está servindo. A gente já devolveu os 3x0. Tudo bem que foi contra o Salgueiro, mas a confiança novamente no time, a confiança ao elenco e que hoje o Santos vença e que o torcedor acompanhe lá. Ao Fábio Angustos, que seja bem-vindo, que assine amanhã o contrato e que fique até o final do contrato. Fique até o final do contrato. Que a diretoria do Santos aguente a pressão e banque o trabalho do treinador. Porque, meu amigo, não adianta pedir paciência para o torcedor. O torcedor, o que vai mudar o pensamento do torcedor são os resultados dentro de campo. Ponto. O que tem que fazer é o seguinte, o técnico tem que entender como funciona a torcida. E briefem esse técnico muito bem. Não cometam o mesmo erro que fizeram com o Ariel Holand. Não briefaram o cara direito e o cara entrou só com uma reservada no Campeonato Paulista. A hora que a coisa começou a desandar, foram pressionar e soltar rojão na casa do cara. Briefem o técnico. Forte abraço para vocês. Para cima deles, Santos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.